O jogo realizado no ginásio Dionisto de Bona, em Chopinzinho, foi válido pela partida de ida das quartas de final da Liga Futsal Paraná. Os gols do Marreco foram marcados por Amadeu, Capa, Ceará e Canhoto. Os donos da casa marcaram com Rafinha Miller, Eli Nilsson e Rafa Martins, que fez dois gols. O jogo da volta seria realizado no domingo, no ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. Mas um decreto do governo do estado, que está sendo seguido pelo município, não permite a realização de qualquer atividade envolvendo mais de 10 pessoas. Por isso, a administração municipal vai se reunir nesta segunda-feira com dirigentes das equipes para definir data e realização da partida.